Fala galera, eu sou o Lipe Paiga e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje tem mais um vídeo e é o IC Responde com as perguntas que vocês fizeram lá no nosso Instagram sobre o Volkswagen Nivus Comfortline 2021. Vambora? Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, vamos lá, porque a gente tem muita pergunta interessante. A primeira pergunta é do Pedro Azevedo, o grande amigo nosso do canal. Ele perguntou, teria uma mudança significativa com o 250 TSI ou o 200 TSI dá conta do recado satisfatoriamente? O 200 TSI dá conta do recado satisfatoriamente, com certeza Pedro, mas o 250 TSI daria outro ânimo para o carro. Eu só não acho que ele tinha que ser como a versão GTS, por exemplo, do Polo e do Virtus. Ele não precisa daquele emulador de som dentro, eu acho que ele podia ter o motor, andar mais, mas sem ter aquele... esse visual, essa pegada mais esportiva de fato que tem. Porque o visual do Virtus e do Polo GTS é mais esportivo, mas não necessariamente você tem essa sensação dirigindo. Para mim, você está dirigindo um carro normal. E eu acho que se tivesse uma versão R-Line do Nivus com um visual um pouquinho mais esportivo por fora, sem ter vermelho, essas coisas, e você tivesse uma opção de condução e o motor 250 TSI, e ia ficar nota 10. O Paulo Alt fez uma pergunta muito interessante. Vale o que custa mais do que o Polo? Abraço. Eu acho que vale, porque tem uma diferença de digibilidade bem grande, e você tem uma diferença de espaço também. E acho que além dessas duas coisas que são mais táteis, você tem uma diferença de status. você parece que está num carro maior, você está num carro visualmente mais caro, ele parece mais caro, ele parece maior. Então, acho que a diferença do Polo para o Nivus vale a pena. Lembrando, a dirigibilidade é muito parecida, mas a do Nivus é mais refinada, ela é um pouco melhor. E você tem, como você tem um pouquinho mais de traseira e um pouquinho mais de frente, você tem um equilíbrio, um balanço de suspensão, apesar da suspensão ser diferente também da do Polo, você tem uma dirigibilidade muito mais parecida com a do Virtus, que é uma dirigibilidade muito boa. Então, eu acho que sim, vale a diferença de preço por causa desses três fatores. Primeiro, esses intangíveis, que são beleza e status. E segundo, os outros dois fatores, que são a diferença de espaço e a diferença de dirigibilidade mesmo. E o nosso amigo Felipe Veríssimo fez, através do Instagram dele, três perguntas, o Instagram rocketcar.s. Ele perguntou, a primeira foi, a falta do mapa no painel digital pode ocasionar a falta de atenção dos motoristas? Pode, mas nesse caso, esse carro não tem painel digital, né? Esse comfort, então você tem que olhar mesmo na tela de qualquer forma. A segunda pergunta foi, Discovery Media com botões físicos ou Volkswagen Play sem nenhum botão? Eu prefiro o Discovery Media, porque eu não sou o cara ficar baixando aplicativo nessas coisas, então, para mim, eu prefiro com botões, apesar da tela do Volkswagen Play ser um pouco maior. Inclusive, depois que eu postei no Instagram sobre o Volkswagen Play, sobre que eu compraria o Highline e não o Comfortline, eu ouvi muita gente reclamando, inclusive amigos jornalistas que testaram o carro, que o Volkswagen Play trava. Ele vira e mexe, ele dá pau, ele dá umas travadas. Como é um multimídia muito novo, pode ser que eles corrijam isso em breve, mas o grande conflito aí é, eu preciso do volante multifuncional, volante com os botões e as borboletas, são muito mais interessantes do que você preferir o Discovery Media ao invés do Volkswagen Play. Como o Volkswagen Play está diretamente associado ao volante, não dá para você ter o Discovery Media com o volante multifuncional, Volkswagen Play, nesse caso, acho que seria a minha escolha, com certeza. E a terceira pergunta dele foi, quem é comprador de polo, pode saltar diretamente para o Nivus Comfortline? Cara, acho que sim, mas como eu disse, eu não acho que o Nivus Comfortline vale a pena, sinceramente. Para mim, pela diferença de R$8.620, você compra um... R$8.640, você compra um Nivus Highline, ou se você escolheu preto, isso cai ainda mais, cai mais R$1.000 a diferença. Então você tem basicamente R$7.000 de diferença aí, R$7.000 e poucos reais de diferença entre um carro e outro. Não vale a pena comprar o Comfortline. Com certeza não vale a pena. O Vitor Coimbra perguntou, essa versão é melhor compra do que a 200 TSI do T-Cross? Cara, tem muita diferença de preço, né? Nós estamos falando de R$94 e pouco, para R$105, basicamente, né? Ou R$108 do T-Cross. São mais de R$10.000 de diferença. E, claro, nós estamos falando da versão top de linha do T-Cross Comfort, que aí vem com teto solar e tudo. Mas eu acho que são dois estilos de carro completamente diferentes. Esse é o ponto. O T-Cross Comfort, ele é um Highline com motor 200 TSI. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o Comfort do Nivus, não. Ele é um carro que tem uma diferença visual, a roda menor e tudo. Eu acho que ele não é nem SUV. Ele é um hatch melhorado, assim, um pouco maior e tal. Então, se você quer um SUV, eu acho que você tem que ir de T-Cross e não de Nivus. Eu acho que são dois carros bem diferentes. Se você for fazer test drive na concessionária, você vai ver que eles são carros que têm a mesma plataforma, basicamente o mesmo motor, mas eles têm uma dirigibilidade, suspensão, comportamento totalmente diferentes, cara. Meu amigo Eduardo Bottini perguntou, e o espaço interno traseiro? É apertado, cara. Pra quem é do nosso tamanho, se tiver alguém do nosso tamanho dirigindo, você vai ali atrás meio apertado. O espaço pra cabeça é bom, mas o espaço pro joelho é bem apertado. Então, se você tá pensando por causa da tua família e tudo, eu acho melhor pensar no T-Cross, porque o T-Cross tem um espaço entre eixos maior, ou mesmo ir direto no Virtus, porque o Virtus tem o maior porta-malas e tem um espaço interno maior, e os caras estão dando um monte de desconto na concessionária. O Lucas Garibe perguntou, pra quem não quer se render a um SUV pequeno, é a melhor pedida do mercado? Lucas, sem dúvida, desde que seja a versão Highline. Porque ele é quase um SUV, mas ainda não é um SUV, tem um comportamento dinâmico de sedã, apesar de ser um hatch, tem um design bem bonito. Eu, normalmente, não gosto desses acu-pesados aí, mas esse carro é muito bonito pra mim visualmente. Então, com certeza, se você não quer se render aos SUVs, esse é o último passo antes de você se render. Não tem muito jeito. Daqui pra frente, o mundo vai virar bem mais SUV do que a gente gostaria que ele fosse. O Neto K1 perguntou, Lipe, Nivus Highline ou T-Cross Comfort? Cara, são carros muito diferentes, mesmo. O Nivus não é um SUV, o T-Cross é um SUV. Por exemplo, nessa terça-feira, eu acho que a gente pode te responder, com certeza, essa sua pergunta. Porque terça-feira, agora tem vídeo do T-Cross Comfortline 2021, que eu e o Paulo Vaz fizemos. Então, essa pergunta estará lá respondida. Tem muita diferença de carro entre um e outro. Então, se você quer um SUV, vai de T-Cross, se você ainda não está pronto para isso, vai de Nivus, porque ele é basicamente um hatch. O Rafael Alflam perguntou, Ainda vale a pena comprar, mesmo com aumento de preço? Rafael, eu vou te falar uma coisa, as concessionárias estão cobrando ágil, tá? Nesse carro. Mesmo para quem já encomendou. Se você tem encomendado e pedido o carro, na hora que o carro chega, eles estão pedindo mais caro que a tabela. Ágil é ilegal, não é legal por lei, é contra a lei. Então, se você tem um carro recomendado desse, denuncia a concessionária no Procon, porque ela não pode te pedir mais do que está no site da Volkswagen. Se você fechou aquele carro, eles não podem te cobrar mais caro por isso. E eles estão cobrando mais caro para o cara desistir, e eles poderem vender mais caro para quem está na fila para comprar o carro. É isso. Isso porque os carros estão com problema de produção. A Volkswagen não está conseguindo produzir o número de carros que ela deveria produzir. Só isso. Eles não conseguem produzir, então as concessionárias estão abusando do direito delas, estão cobrando ágil, estão ferrando clientes que estão esperando o carro há mais de 90 dias. É só isso que eu tenho a dizer. Fica aqui o meu registro, e se você é um desses caras lesados, reclame aqui, Procon, ouvidoria da Volkswagen, porque eu acho que o mínimo, o mínimo que as concessionárias deveriam ter é respeito ao cliente que foi lá e encomendou o carro há mais de 90 dias. O Luciano S. Abad perguntou por que é tão caro com um acabamento tão tosco? Cara, não é caro. Você é que não tem dinheiro para comprar. E quando eu falo você, eu me incluo nisso, eu incluo todos os brasileiros nisso. O poder de compra do brasileiro está no lixo, está no chão, está mais baixo que o fio fode cobra. Nós estamos na miséria aqui no Brasil. Esse é o grande negócio. Os carros nunca foram tão baratos no Brasil, cara. Tem trocentas mil reportagens aí, tem reportagens da Autosport com o Marcos Rosen, tem do Opinião Sincera, tem do Meu Carro Lifestyle, do Vinícius, pode procurar no YouTube, tem várias reportagens mostrando que hoje o carro é muito mais barato do que ele já foi proporcionalmente ao dinheiro. É que nós não ganhamos dinheiro, o nosso país está quebrado, a economia está falida e com o dólar a cinco e porrada, não tem como segurar. Então, infelizmente, nós estamos sem dinheiro, mas o carro não é caro mesmo. O Rodolfo Takako perguntou, o que vocês colocariam a mais de opcionais nesse projeto do Nivus? Cara, sinceramente, opcionais, nada. Eu acho que eu colocaria só o motor 1.4 TSI, o motor 250 TSI, como um opcional, uma versão acima da Highline, uma versão R-Line, com esse motor 250 TSI. Acho que só isso, cara. Não tem muito o que pedir também. Mais uma pergunta muito parecida, dessa vez do Anderson Miyamora, perguntou, o Nivus acaba com a versão 1.0 automática do T-Cross e aí, quando ele está falando da motor, a versão 1.0 automática, ele está falando da versão 200 TSI do T-Cross. Não acaba e eu acho que eles não competem. Aí é que está, a competição entre esses carros, depois que você anda nos dois, não existe, porque eles têm uma dirigibilidade muito diferente e um feeling de direção, uma sensação dentro do carro, de que você está em um carro muito diferente. A sensação de um e do outro é, assim, bizarramente da água para o leite. São carros muito, muito, muito diferentes. Então, apesar de ter a mesma mecânica e tudo, a suspensão é diferente, a amplitude da cabine é outra por causa dos vidros maiores. Então, você tem uma sensação de fato muito diferente nos dois carros. e eu acho que não acaba não, sinceramente. Você tem dois carros bem diferentes e você pode optar o que cabe melhor para a tua família. E para encerrar, a última pergunta do nosso amigo Jorge Mazzaro Neto, que perguntou, senhores, na hora da revenda a desvalorização não será maior, pois todo mundo quer a versão High. Será? Com certeza. Com certeza, no futuro, esses caras que compraram essa versão Comfortline com os opcionais vão rodar, porque ele vai perder muito mais dinheiro do que a versão High, porque a versão High é a que todo mundo quer. E esse Comfort vai ficar um pouco perdido, principalmente essas versões que têm esses opcionais, porque sempre a tabela FIP é determinada pelo carro básico e não pelo carro com opcionais. então quem pagou esses opcionais basicamente vai perder esses opcionais na hora de revenda. Então, mais um motivo que eu digo o carro certo a se comprar de Nivus é o Highline e não o Comfortline. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham curtido, que eu tenha respondido todas as perguntas de vocês. Se não respondi, perguntem aí nos comentários porque eu respondo. Se você gostou, dá like, porque para o YouTube é muito importante que você dê like para ele entender que você gosta do nosso conteúdo, distribuir para mais pessoas e continuar entregando para você, porque às vezes, mesmo com a notificação ativada, ele não entrega a notificação para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui em cima, se inscreve e ativa as notificações para saber toda vez que a gente postar vídeo novo, aqui, aqui e aqui do lado tem mais vídeos para vocês conhecerem mais do nosso canal. Valeu, obrigado, um grande abraço e até a nossa live que é quarta-feira às 22 horas.